...prática, fazendo agora um encontro que vai estar trabalhando exatamente esses dois livros que nós estamos mexendo. Os Artigos e Novos Terapeutas que nós acabamos de estudar, do Roberto Crema, e o Poder do Encontro. Desculpa. Onde eles vão estar mexendo com a cartografia da consciência. Eu, como professor lá da Unifaz, eu me inscrevi no curso e eu vou fazer. E aí eles pediram para divulgar eu estou só divulgando, nada obrigatório. Mas é assim, o curso começa agora dia 5 de agosto. São oito encontros com o Roberto Crema. E aí vocês lembram aquilo que eu estava brincando? Deus está na Terra. Então, ou eu aproveito a oportunidade de estar com Deus, ou não sei quando eu tenho uma outra chance nesse sentido. Então, eu vou fazer o curso. Então, são oito encontros. Todas as quartas-feiras, quinzenais. Começa agora no dia 5 de agosto e termina lá em novembro. É assim, sempre das sete e meia às dez horas da noite. E o curso todinho, todinho, gravado pelos streams, pelo sistema que você tem disponibilidade para poder entrar lá no curso. Uma hora e meia por encontro. É assim, todo ele oitocentos reais. E pode ser parcelado em quatro vezes. Tudo bem? É assim, como eu conversei com eles hoje, com a Laura, ela pediu para que eu estava autorizado a poder passar essas informações para quem quisesse. Eu já estou inscrito. É assim, quero compartilhar isso com vocês, porque acho que é um crescimento. Alguma coisa me chama, porque, que engraçado, nós mal acabamos de falar dos antigos e novos terapeutas. Acabamos de sair desse livro. E entramos no poder do encontro sobre o que ele vai falar sobre estes dois livros. Mas aí é com Deus, não é com Jesus. Então, acho que aqueles que se sentirem interessados, tem lá um vídeo, depois eu vou mandar um folder pelo nosso WhatsApp, tá? Precisa fazer a inscrição essa semana, quem quiser, tá? E aí manda um e-mail para eles. Olha, como que eu posso fazer o acerto disso? De que jeito que eu posso trabalhar? Porque, assim, parece que dá para poder pagar até em quatro vezes, né? Que é o que a Laura estava me explicando. Não sei, quem se sentir tocado com a possibilidade vale a pena, né? Eu gostaria muito de fazer. Dá para dividir, viu, gente? Em quatro vezes, tá? E é direto lá com eles, não tem nada a ver com isso. O mesmo tanto lá para mim, o mesmo tanto para vocês. A mesma possibilidade, tá? Porque, como é com Deus, então não tem desconto, não tem uma certa coisa, sabe? É, mas, assim, como quem já conhece, quem já assistiu palestras dele, tanto por YouTube como presencial, tem uma coisa que é assim, ele é tocado, ele se envolve e ele vai. Ele não usa PowerPoint, ele não tem aquela coisa de começo, meio e fim. O começo, meio e fim é a intuição dele quem vai dizendo, tá? Alguém vai falar alguma coisa? Então, tudo bem? Tá, então depois eu coloco lá disponível para vocês, se você quiser, se alguém se interessar, tudo bem. É quinzenal? É quinzenal. Começa dia 5 de agosto e termina lá em novembro. Tá? Então, é a primeira quarta-feira, não é essa agora, é a próxima, das 7h30 às 10h da noite, em casa, é pelo Zoom, tá? É super tranquilo, é a ferramenta que eles utilizam lá, e assim, aí dá para poder gravar, você faz acesso com a sua chave, é tranquilo nesse sentido, tá? Gente, tem alguma coisa ligada. Tá, tá. Lourdes, você podia reler para a gente aquela frase que você colocou no final do intervalo, né? O intervalo. o intervalo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.